A Graça e a Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, muito bom mais uma vez estarmos aqui para nesta noite louvarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor, Ele é digno de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, o Senhor é digno, que o Senhor te abençoe nessa live e vamos agora ter um momento de oração para que Ele nos dirija, dirija a mim, dirija o seu coração, dirija nossas vidas nesse momento de louvor, de gratidão, nesse momento de buscar a vontade do Senhor, nesse momento de buscar paz, consolo para os tempos que estamos vivendo, porque só Deus, só Deus mesmo, meus irmãos. Então Deus abençoe a vida de vocês e vamos estar orando nesse momento. Pai amado, querido Deus, queremos te louvar, Senhor, te agradecer por tudo, Senhor, pelo dia de hoje, ó Senhor, pelas chuvas, ó Senhor, por tudo. Quero te agradecer, Senhor, e te pedir por cada irmão que nesse momento está online e aqueles que ainda vão também, Senhor, porventura ainda vão se conectar também, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor alcance o coração de cada um, a vida de cada um, que o Senhor traga paz, ânimo, tranquilidade, sobriedade, serenidade, em nome de Jesus, Pai, acalma nossos corações, acalma o coração do teu povo, acalma o coração, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, esteja conosco, e assim já te oramos e pedimos, em nome de Jesus, Amém. Eu convido você nesse momento a louvar o Senhor, com salmos e hino, segurança bendita. Hoje o nosso louvor, ele vai estar o som de violão, está sendo dedilhado pelo violão, mas não sou eu que estou tocando não, bem que eu gostaria, mas baixei alguns louvores aqui para nos ajudar, nos louvores de hoje. Então, nesse momento, vamos louvar um salmos e hino, que é salmos e hino 409, segurança bendita. Que segurança sou de Jesus, por ele agora vivo na luz, de Deus herdeiro a mim me tornou, Pelo seu sangue que me salvou, canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor, canta minha alma, canta Jesus, de Jesus. Por ele viveis hoje na luz, inteiramente me submeti, ocorre transporte e gozo eu senti, Dos céus descendo, tenho na cruz, graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do Seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Sempre no início quero viver, Sua vontade sempre fazer. É jubilando a todos contar, que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do Seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Glória a Deus, irmãos, por Ele vives hoje na luz. Glória a Deus, que louvor lindo, que louvor maravilhoso. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas do Seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Acabava de ouvir uma pregação agora de Hernando Dias Lopes, que ele dizia que toda provisão para o coronavírus é Jesus. Jesus é tudo, irmãos. Jesus é tudo. Ele está sobre tudo e sobre todos. Que possamos buscar o Senhor, no nome de Jesus. Nesse momento, vamos estar lendo a leitura da Palavra do Senhor. Eu convido você a orar, a ler, desculpa, perdão, a ler comigo o Salmo 23. Se você estiver acompanhado aí com a Bíblia, se você tiver um aplicativo, Se você não tiver Bíblia em casa, você pode baixar um aplicativo. Se você morar aqui perto de mim, você pode pedir uma. Estou com algumas Bíblias que posso lhe doar. Não é letra grande, é pequena, mas posso lhe abençoar. E se você não tiver Bíblia, nem morar aqui pertinho de mim, não tiver como lhe entregar essa Bíblia, você pode também baixar um aplicativo. E assim está nos acompanhando na live, tá bom? É interessante que você busque esse alimento. Para a sua alma, esse descanso para a sua alma. Então, Salmo 23. Salmo 23 é um Salmo muito conhecido. Talvez, digamos que muitos têm suas casas pintado em uma telha, esse versículo, ou em alguns quadros, esse Salmo. E quem sabe seja o mais conhecido entre nós e no mundo. E diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu vou ler todo o Salmo, tá bom? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Pongesem-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre. Então, meus amados, agora há pouco, ouvindo uma pregação, mais uma vez. O pastor Hernandes Lopes, ele dizia, estamos. O Brasil, ele está passando pelo momento do vale da sombra da morte. Quem sabe estamos, irmãos, passando pelo vale da sombra da morte. Mas se ele for o nosso pastor, se ele for o seu pastor, o salmista também continua. E o salmista acreditava que tinha Deus como pastor. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele diz que está conosco, irmãos, todos os dias até a consumação dos séculos. Esse que diz que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é ele que diz que tem toda a autoridade no céu e na terra. E ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, se estamos em Cristo, se estamos com Cristo, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. ainda que eu, ainda que eu pense que estou no fim, ainda que eu pense que estou no fim, ainda que eu pense que as coisas vão me abater, ou ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, e bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor Jesus, ele diz que aqueles que estão com ele, aqueles que creem em Jesus, ainda que morra, viverá. A morte não é o fim, irmãos. Então, em Jesus Cristo, eu posso ter a certeza, a convicção, o consolo, eu posso acalmar o meu coração, eu posso ter a certeza de que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei, em Cristo Jesus, eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então, como disse o louvor, canta a minha alma, canta a Jesus, por ele vives hoje na luz, e certamente, sem nenhuma dúvida, habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oremos ao Senhor. Pai amado, querido Deus, obrigado pela tua palavra lida, que é viva e que é eficaz, que a tua palavra nos fortaleça, nos dê ano. Ó Senhor, o Senhor que é o nosso refrigério, o Senhor que é o nosso pastor, ó Senhor, o Senhor que refrigera nossa alma, que nos conduz em paz e verdejantes, o Senhor é aquele que também podemos dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque eu posso olhar para o Senhor, porque o Senhor está comigo. Ó Senhor, eu posso crer, Senhor, nessas promessas, e bondade e misericórdia, certamente, me guiarão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Possamos crer nisso, Pai, e isso posso ser a nossa esperança, Senhor. Porque, ó Senhor, se tivermos essa esperança, Senhor, essa esperança também vai produzir perseverança. Então, Pai amado, nos abençoa. E assim já te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, neste momento, mais um louvor, que é o louvor Salmo Zinho 360, com o tema Mais Perto Quero Estar. Você quer estar mais perto do Senhor? Vamos louvar esse louvor. Mais Perto Quero Estar. 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 Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti Minha alma cantará Agora Minha alma cantará A ti Senhor Vê até o ar que verá O teu favor Em tudo hei de clamar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti E quando a morte aqui Me vier buscar Nos céus achar Que ali irei morar Então me alegrarei Perto de ti Meu rei Perto de ti Meu rei Meu Deus de ti Glória a Deus Esse louvor eu ainda estou aprendendo ele E acredito que vocês observaram também Mas é um louvor muito bonito E esse louvor ele tem um pedaço Do que vamos Meditar na palavra do Senhor Nesta noite Na estrofe de número 4 Ele diz assim E quando a morte aqui Me vier buscar Alguém tem dúvida disso? Acredito que não né? Parece que tem pessoas que estão Vivendo aqui Como se aqui fosse eterno Como se ele não fosse peregrino Como se ele fosse eterno aqui E não fosse morrer Ou achando que só vai morrer Porque apareceu o coronavírus Mas se não fosse o coronavírus Parece que não ia morrer Eita Lucas Aparecesse no vídeo Lucas Pelado Meu Deus Ótima voz Ô Senhor Eita irmãos Então voltando a estrofe Isso é o que dá né? Fazer live no quarto Então voltando a estrofe E quando a morte aqui Me vier buscar E a estrofe continua dizendo Nos céus Há acharte ali E O louvor mostra alegria Quando ele diz Ali irei morar Mas parece que estamos Não eu quero Terminar a faculdade Não eu quero Vocês acabaram de ver Lucas Na imagem pequenininho Não eu quero que Lucas cresça Eu quero ver Lucas casando Eu quero ver Lucas fazendo a faculdade E parece que somos eternos aqui E parece que vivemos Nessa Negligência De não se pensar Sobre o eterno De não se pensar Sobre Depois da morte E quando a morte É aqui Me vier buscar Nos céus A acharte ali Há uma certeza De que o Senhor Está ali também Irei morar Ali também Irei morar Então me alegrarei Perto de ti Perto de ti Meu rei Então Quando a gente olha Para as coisas Do mundo Parece que isso Não soa bem Acaba estar dizendo Que quando a morte Vem a buscar Ele vai se alegrar E parece que isso Realmente Não soa bem E o tempo O tempo que estamos Vivendo hoje É As pessoas Estão vivendo Dessa forma Como se não fosse morrer Como se não fosse Chegar o dia da morte E como se O morrer Passar por esse dia Chegar esse dia De se encontrar Com o Senhor Parece que não é o melhor Então estamos querendo Ficar mais aqui Não, eu quero mais um pouco aqui Não, eu quero ficar mais aqui Sabe por que, irmãos? Porque estamos ligados Mais nas coisas Terrenas Do que nas coisas Celestiais E a palavra O Senhor disse Que devemos ter cuidado Com isso Porque quando fazemos Isso A Bíblia diz Que estamos Onde o nosso coração Está Se o nosso coração Está aqui Se o nosso tesouro Está aqui Então é aqui Que está o nosso coração Se o nosso tesouro Está no céu Então nós devemos Pensar nas coisas Do alto Considerar as coisas Do alto E esperar Esse grande dia Prontos Vigilantes Para se encontrar Com o seu Senhor Por isso Que Encontramos Essas coisas Que o mundo Não entende Como é que eu estou dizendo Quando chegar o dia Da morte E quando a morte Vier me buscar Ali Ele acredita Que vai se encontrar Com o Senhor Acredita Que ali vai morar Porque ele acredita Que ali é eterno E essa pessoa Diz Então me alegrarei Talvez Você com o olhar Mundano Talvez nesse momento Você diga Misericórdia O homem está falando De morte Eu morro de medo Da morte O homem veio De preto hoje Quem sabe Ele já está de luto Misericórdia E o louvor Desperto de ti Meu rei Meu Deus De ti Então que possamos Esperar esse dia Alegremente Esperar esse dia Confiando nas promessas Do Senhor Olhando para a sua palavra De que ali também Ele está E que ali É o lugar De consolo E é também O lugar Que ele também Preparou para nós Porque o inferno Ele diz Que preparou o inferno Para o diabo E os seus anjos Só que muitos Vão para o inferno Porque não Não acreditaram Que Jesus Era o filho de Deus Não acreditaram Que deveriam entregar Suas vidas a Jesus Não acreditaram Que pela palavra de Deus Eles deveriam ser Submetidos Eles deveriam ser Submissos Eles deveriam Crer na palavra de Deus E o que acontece Quando Rejeitamos O Salvador Não temos Um Salvador Negamos Um Salvador E nós não salvamos A nós mesmos E um dia A morte vai bater Em nossa Nossa porta E quando Eu estou evangelizando Eu sempre digo Meus irmãos Que isso pode ser A qualquer hora Não sabemos Se amanhã Iremos acordar Não sabemos Daqui a cinco minutos O que será De nós Daqui a cinco minutos Ontem eu me preparei Para cultuar o Senhor Pela live Preparei uma mensagem E eu estava até brincando Com os irmãos da igreja Eu me arrumei Coloquei uma calça Sapato social E digo Vou cultuar o Senhor Mas quando chegou Na hora De trazer a reflexão Não conseguimos mais O acesso à internet E ali eu fiquei triste Porque eu tinha me preparado Né Mas O que eu estou querendo dizer Com isso É que nós não sabemos O que será daqui a pouco Não sabemos Se vamos conseguir Essa transmissão Até o final Não sabemos O que será de nós A Bíblia diz que A vida É como um vapor Poderíamos pensar Como uma nuvem Também Você olha A nuvem Está ali no céu Daqui a pouco A nuvem Não está mais Por isso que às vezes Até Ficamos surpresos Poxa Estávamos agora Com fulano Acabei de conversar Com fulano E fulano Se foi Mas rapaz Fulano está bonzinho E fulano se foi Mas rapaz Fulano tinha um irmão Que estava sete anos Na cama Esse irmão Todo dia O povo esperava A morte dele Ele não morreu Ainda está lá Sete anos na cama E quem morreu Foi o irmão Que estava sadio Isso é para a gente ver Que nós não sabemos A nossa hora Por isso Jesus também disse Que ele vem Não sabemos o dia A hora E ele hoje Está para você Como senhor e salvador Se você crer Mas se você não crer E ele voltar Daqui a pouco Ele estará como juiz E aí não Não dá mais para Clamar Não dá mais para Entregar sua vida a ele E o que será de você A Bíblia diz Que aqueles que creem Em Jesus Terão a vida eterna Os que não crer Não terão a vida eterna Porque não creram No filho Unigênito De Deus Não creram No salvador Enviado De Deus Deus enviou seu filho Para seu filho Morrer na cruz Perdoar os seus pecados E você tem a oportunidade De confessá-lo Como senhor e salvador Da sua vida E se alegrar Mesmo A beira da morte Mesmo passando Pelo vale da sombra Da morte Você encontra paz Sossego Descanso Sabendo que Bondade e misericórdia Todos os dias Bondade e misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida Então Como encontrar paz Em meu atribulação Como encontrar Descanso Em meu Alpânico Que estamos vendo Não é verdade? Então A mensagem Hoje Vai tratar Disso Espero que você Fique aí Até o final Espero que a gente Consiga ir até o final Espero que a internet Nos ajude E Deus abençoe Sua vida Nesse momento Vou louvar Mais um canto E depois Depois desse Cântico Já vamos ouvir A palavra do Senhor Tá bom? Então Temos um louvor Agora Que o nome do louvor É Fala minha alma Ó Cristo Salmos e hinos 344 Fala minha alma Então Durante esse louvor Eu queria pedir Uma coisa a você Que você Louvasse ele Pedindo ao Senhor De todo o seu coração Que o Senhor Nesta noite Falasse com você Que o Senhor Nesta noite Tuxesse paz Descanso Para a sua alma Eu quero Pedir a você Que durante esse momento De louvor Você também pudesse Fazer sua oração Pedindo que Deus Falasse com você Nessa oportunidade Porque é uma oportunidade Que ele está te dando Então Faça sua oração Louva ao Senhor Adore ao Senhor E em seguida Vamos aguardar o Senhor Falar conosco Fala minha alma Ó Cristo Salmos e hinos 344 Fala minha alma Ó Cristo Fala-me com amor Segreda com ternura Eu sou teu salvador Faz-me bem disposto Para te obedecer Sempre louvar teu nome E dedicar-te o ser Faz-me ouvir bem manso Em suave murmura Na cruz vertir meu sangue Para te libertar Fala-me cada dia Fala contendo amor Segreda o meu ouvido Tu tens um salvador Tu tens um salvador Fala-me sempre Vem pro Cristo Vem pro Cristo Dá-me orientação Concede-me alegria E goza em oração Faz-me consagrado Muito pronto Muito pronto a trabalhar Para do reino eterno A vinda breve A vinda abreviar Faz-me ouvir bem manso Em suave murmura Em suave murmura Na cruz vertir meu sangue Para te libertar Para te libertar Fala-me cada dia Fala contendo amor Fala contendo amor Segreda o meu ouvido Tu tens um salvador Como na antiguidade Mostravas teu querer Revela-me hoje e sempre Qual seja o meu dever A ti somente eu quero Louvores em toar Teu nome eternamente Engrandecer e honrar Faz-me ouvir Faz-me ouvir bem manso Em suave murmura Na cruz vertir meu sangue Para te libertar Fala-me cada dia Fala contendo amor Segreda o meu ouvido Tu tens um salvador Glória a Deus Oremos ao Senhor Pai fala Senhor A nossos corações Tem misericórdia de nós Somos dependentes Carentes do Senhor Fala conosco Fala Senhor A nossos corações Ó Senhor Abre Senhor Nossos ouvidos Nossas mentes Nossos corações Nos desarma Perdoa nossos pecados Nossas falhas Ó Senhor Fala Senhor Conosco Fala com teu povo Ó Senhor Ó Senhor Que a tua palavra Impacte Senhor Seja um impacto Senhor Transforme Senhor A vida desses ouvintes A minha vida A vida da minha família Ó Senhor A vida da tua igreja Pai Nos guarda Nos livra de todo mal E assim já te oramos E pedimos Em nome de Jesus Amém Eu convido você A Abrir a palavra do Senhor No livro de Tessalonicenses Primeira carta de Paulo Aos Tessalonicenses Primeira Tessalonicenses Se você estiver acompanhado De Bíblia Está no Novo Testamento Primeira Tessalonicenses Primeira epístola de Paulo Aos Tessalonicenses Se você morar aqui pertinho de mim Eu posso estar providenciando Uma Bíblia para você E se você não estiver Bíblia em casa Nem também morar perto de mim Você pode estar baixando Algum aplicativo E também estar acompanhando A leitura da palavra do Senhor Primeira Tessalonicenses Capítulo 4 Eu quero mandar um abraço Para os irmãos da Igreja Congregacional Aqui de Umbuzeiro A qual eu sou presbítero E estou pastoreando Essa congregação Deus abençoe os irmãos E Glória a Deus Pelo acompanhamento Dos irmãos Que Deus fale Aos seus corações E também Agradecer a todos Que estão aí Tá bom Deus abençoe Cada um No nome de Jesus Estou vendo aqui Pessoas De outras cidades Também Outras pessoas De Umbuzeiro Pessoas que amamos E Que o Senhor Também Quer falar O seu coração Primeira Tessalonicenses Capítulo 4 A partir do versículo 13 Primeira Tessalonicenses Capítulo 4 A partir do versículo 13 Leamos a palavra do Senhor Não queremos Porém Irmãos Que sejais Ignorantes Com respeito Aos que dormem Para não Vos entristeceres Como os demais Que não tem esperança Pois Se cremos Que Jesus morreu E ressuscitou Se cremos Que ele morreu E ressuscitou Assim também Deus Mediante Jesus Trará Em sua companhia Os que dormem Ora Ainda Vos declaramos Por palavra Do Senhor Isto Nós Os vivos Os que Ficamos Até a vinda Do Senhor De modo Algum Precederemos Os que dormem Porquanto O Senhor O Senhor Mesmo Dada a sua Palavra de ordem Ouvindo a voz Do arcanjo E ressoada A trombeta De Deus Descerá Dos céus E os mortos Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Depois Nós Os vivos Os que ficarmos Seremos Arrebatados Juntamente Com ele Com eles Entre nuvens Para o encontro Do Senhor Nos ares E assim Estaremos Para sempre Com o Senhor Consolaivos Pois Uns aos outros Com estas palavras Capítulo 5 Do 1 ao 10 Do 1 ao 11 Irmãos Relativamente Aos tempos E as épocas Não há necessidade De que eu Vos escreva Pois Vós mesmos Estáis Interados Com precisão De que o dia Do Senhor Vem Como ladrão De noite Quando andarem Dizendo Paz E segurança Eis que Eli Sobrevirá Repentindo A destruição Como Vem As dores De parto A que está Para dar A luz E De nenhum Modo Escaparão Mas Vós Irmãos Não Estais Em trevas Para que Esse dia Como ladrão Vos apanhe De surpresa Porquanto Vós todos Sois Filhos Da luz E filhos Do dia Nós Não somos Da noite Nem Damos Sóbrios Ora Os que Dormem Dormem De noite E os que Se embriagam É de noite Que se embriagam Nós Porém Que somos Do dia Sejamos Sóbrios Revestindo-nos Da coraça Da fé E do amor E tomando Como capacete A esperança Da salvação Porque Deus Não nos Destinou Para a ira Mas Para alcançar A salvação Mediante Quem? Nosso Senhor Jesus Cristo Que morreu Por nós Para que Que vigiemos Que durmamos Vivamos Em união Com ele Consolai-vos Mais uma vez A palavra Consolai-vos Pois Uns aos outros E edificai-vos Reciprocamente Como também Estais Fazendo Vamos orar Mais uma vez Pai Santo Querido Deus Louvamos Ó Pai Te pedindo Que o Senhor Fale conosco Acredito Senhor Que também Alguns irmãos Também pediram Acredito Senhor Que foi pedido Também Senhor Que o Senhor Fale conosco Então fala Connosco Edifica-nos Salva-nos Alcança-nos Em nome Do Senhor Jesus Amém Antes de entrarmos No No texto Que lemos De 1ª Tessalonicense Capítulo 4 Do 13 Ao 18 Depois do capítulo 5 Do 1 ao 11 Eu convido você A dar uma olhada Para o capítulo 1 De 1ª Tessalonicense Para que a gente Tenha um pouquinho Também De noção A quem O apóstolo Paulo está escrevendo Quem são esses Então Paulo escreve Na sua Segunda viagem Missionária Ele escreve A igreja Em Tessalônica Uma igreja Fundada Por Paulo Durante a sua Segunda viagem Missionária E essa igreja Ela Ela estava Formada De convertidos Dentre os judeus Dentre os judeus Gregos Devotos Mulheres Nobres Segundo Atos Capítulo 17 Verso 4 E Paulo Ele olha Para essa igreja Em Tessalônica E ele Faz uma Ação de graça Paulo Ele está Feliz Paulo Ele está Muito feliz Ele está Muito grato A Deus Por essa igreja E leia comigo Capítulo 1 A partir do Verso 2 Para que possamos Descobrir O que é que Paulo dá graças A Deus Por essa igreja Qual é o relato Quais eram as coisas Que tinham acontecido E Paulo estava dando graça A Deus Por essa igreja Capítulo 1 Versículo 2 Paulo inicia Dizendo Damos sempre Graças a Deus Por todos Vós Paulo está dando Graças a Deus Agradecendo a Deus Por todos os irmãos Ali de Tessalônica Da igreja De Tessalônica E ele diz Mencionando-vos Em nossas orações E sem cessar Paulo estava sempre Orando ali Por aqueles irmãos Por aquela igreja Dando graças a Deus Por aquela igreja Orando sem cessar E sem esquecer Daqueles irmãos Porque Algo Enchia o seu coração De alegria Versículo 3 Recordando-nos Ele recorda O que havia acontecido Com aquela igreja Recordando-nos Diante do nosso Deus E Pai Isso em oração Ele recordava Diante de Deus Pai Da operosidade Da vossa fé Então Paulo Ele começa Graças a Deus Em oração Sem cessar Pela igreja De Tessalônica E nessa oração Recordando Diante do Pai Da operosidade Da vossa fé Da fé Daqueles irmãos Que a fé Aqueles irmãos Tinham demonstrado A fé Aqueles irmãos Estavam firmados A fé A qual aqueles irmãos Estavam sendo edificados E Ele diz Da operosidade Da vossa fé Da abnegação Do vosso amor Uma igreja Que Está ali Amando uns aos outros Está amando ali Os irmãos E E Outra coisa Que Paulo Recorda É da Da firmeza Da vossa esperança Em nosso Senhor Jesus Cristo Essa é uma parte Da nossa pregação De hoje E daqui a pouco Chegaremos lá Mas uma das coisas Que Paulo Recorda Que alegra o coração De Paulo E que Paulo Ora ao Senhor Louvando ao Senhor Sendo grato Ao Senhor Dando graças A Deus Por esses irmãos É pela fé Desses irmãos É pelo amor Que esses irmãos Têm demonstrado De uns para com os outros E também Pela firmeza Da esperança Que esses irmãos Tinham No Senhor Jesus Cristo Porque esses irmãos Vamos continuar aqui Lendo e vamos ver Que esses irmãos Também tinham passado Por grandes tribulações Mas mesmo assim Esses irmãos Perseveravam na fé Esses irmãos Perseveravam na unidade No amor Esses irmãos Eles perseveravam Na firmeza Da esperança Da vinda Do Senhor Jesus Versículo 4 Reconhecendo irmãos Amados de Deus A vossa eleição Nisso tudo Paulo feliz Você tem fé Você tem fé Mas essa fé É incrível Porque muitas vezes Escutamos muitas pessoas Dizer Eu tenho fé E parece que fé É força Porque as vezes Até as pessoas Dizem Eu tenho fé E fecha as mãos Né E Tudo usa Essa palavra Eu tenho fé E as vezes E as vezes E as vezes Parece que é um Pensamentos Pessimistas Pensamentos Positivos Mas Essa fé Dos irmãos De Tessalônica Era fé Inclusive Inclusive Vamos ver aqui Na leitura Que eles tinham Até outra fé Mas a fé Era Eles tinham Abandonado Essa Essa outra Crença E agora Colocava a fé No verdadeiro Deus Então Paulo está alegre Porque Esses irmãos Eles estão Crescendo E Paulo está alegre Louvando ao Senhor Mesmo agora Estando distante Mas Paulo está orando ao Senhor Recordando disso Da fé Dos irmãos Do amor Que os irmãos Tinham tido Com uns Com os outros E com ele Do amor Que os Que E da firmeza Da esperança No Senhor Jesus Cristo Reconhecendo Irmãos Amados De Deus A vossa eleição Isso reconhece Isso era Uma comprovação De que esses irmãos Eram realmente Eleitos De que esses irmãos Realmente Eram salvos Porque eles tinham fé Eles tinham amor E eles tinham Esperança No Senhor Jesus Cristo Versículo 5 Continuando o texto Do capítulo 1 De 1ª Tessalonicense Ele diz Porque o nosso evangelho Não chegou até vós Tão somente em palavra Mas sobretudo Em poder No Espírito Santo E em plena convicção E em plena convicção Assim como Sabeis Ter sido Nosso procedimento Entre vós E por amor de vós Paulo mostra aqui No verso 5 Por que que os irmãos Também tiveram Esse resultado Porque Ele tinha Porque o evangelho Tinha chegado A esses irmãos De Tessalônica Não somente Em palavras Mas também No poder Do Espírito Santo Era a palavra Do Senhor Era a palavra Que o Senhor Salva Era a palavra Do Senhor Que Jesus É o Filho De Deus Então Paulo Ele diz Olha Eu não cheguei A vocês Somente Por palavras Em outro Capítulo 2 Versículo 3 Diz que A exortação Que Paulo usou Com eles Não procede De engano Nem de impureza Nem se baseia Em dolo Pelo contrário Viste que Fomos aprovados Por Deus Então Paulo Chega Para os Tessalonicenses Primeiramente Como homem Aprovado Por Deus Depois Paulo Chega A Tessalonicense Não Fazendo Exortação Pregando A palavra Que procede De engano Nem de impureza Nem Nem se baseia Em dolo Mas Paulo Chega Como Um ministro De Deus Como um apóstolo Enviado por Deus Um homem Enviado por Deus Aprovado por Deus Para anunciar Versículo 4 Diz que Deus aprovou Visto que Fomos aprovados Por Deus A ponto de nos Confiar Ele o evangelho Deus confiou A Paulo O evangelho Assim falamos Não para que Agrademos A homens E esse evangelho Quando ele é pregado Não agrada A homens Mas e sim A Deus Que prova O nosso coração Apóstolo Paulo Sabe disso Que a mensagem Que está anunciando É porque Deus Conferiu Deus aprovou A ele E se Deus Aprovou A ele Ele agora Precisa ser Fiel a essa Mensagem E essa Mensagem Que ele Anuncia Não é uma Mensagem Que procede De engano Dele mesmo De interesse Não É a mensagem De Deus A mensagem De Deus Que Que não Agrada A homens Mas que Agrada A Deus Ele diz Até no Verso 5 Capítulo 2 Verso 5 A verdade é que Nunca usamos De linguagem De bajulação Como sabeis Nem de Nem Como sabeis Nem de intuitos Gananciosos Deus Disto É testemunha Paulo está dizendo Paulo Foi fiel A pregação Do evangelho Ao que recebeu De Deus Ele Se deu Ele passou Ele anunciou De forma fiel A ponto de dizer Olha De ter coragem De dizer Deus é testemunha Também Jamais Andamos Buscando glória De homens Nem de vós Nem de outros Então É esse evangelho Irmãos Que Causa A verdadeira fé Que causa O verdadeiro amor Que causa A verdadeira esperança Que não é Nas coisas Terrenas Que não é Fugir para o monte Como eu preguei Domingo na live Que não é Crer em nós mesmos Nas nossas autoconfianças No nosso dinheiro Na nossa conta bancária Nos bens que temos Quem sabe Ou no nosso poder Na nossa força Não É É o evangelho Que produz A verdadeira fé Que produz O verdadeiro amor E que E que resulta Também Na esperança No Senhor Jesus Mesmo Em meio A tribulação Versículo 6 Paulo ainda Sendo grato Ao Senhor Ele diz Com efeito Vos tornaste Imitadores Nossos e do Senhor Paulo está dizendo Que os Tessalonicenses Os irmãos De Tessalônicas Com aquela fé Com aquele amor Com aquela Confiança No Senhor Esperança No Senhor Eles tinham Se tornados Imitadores De Paulo E imitadores De Cristo Tendo recebido A palavra Por que? Porque eles receberam A palavra E a palavra Essa que eu já Expliquei Para vocês Que não era A palavra De engano Não era A palavra De interesse Próprio Não era A palavra De impureza Não era A palavra Que 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 honrava Homens Mas que honrava Deus E esses irmãos Se tornaram Também Imitadores De Paulo De Cristo Eles receberam A palavra Posto Versículo 6 Posto Que em meio De muita Tribulação O Salmo 11 Que foi pregado Domingo Mostrava que Deus Põe a prova Tanto o justo Como o ímpio Então eu e você O justo E o ímpio Seja quem for justo Seja quem for ímpio O Senhor Põe a prova E esses Tessalonicenses Esses irmãos De Tessalonicenses Eram irmãos Que estavam Em meio De muita Tribulação Mas eles Não estavam Regredindo Eles não Estavam Abandonando a fé Eles não Estavam abandonando O amor E nem Estavam Abandonando A esperança Por isso Que Paulo É grato Ao Senhor Por esses Irmãos E esses Irmãos Estão postos Em meio De muita Tribulação E o versículo Diz com alegria Do Espírito Santo E ainda Alegres Com alegria Do Espírito Santo E começa E começa a lembrar A gente O que eu estava Falando Na questão Do louvor O rapaz Que está Esperando a morte Que sabe Que a morte Vai chegar Mas que Quando a morte O pegar Ele sabe Que vai se Encontrar Com o seu Senhor E ele Diz que Isso O alegra Porque De vós Repercutiu A palavra Do Senhor Veja que coisa Essa igreja Que tem fé Essa igreja Que ama Essa igreja Que tem esperança No Senhor Jesus Essa igreja Que agora Foi chamada Pelo apóstolo Imitadora Do Senhor Essa igreja Agora também Isso começa A repercutir Agora Para outras Regiões Ele diz Porque de vós Repercutiu A palavra Do Senhor Não só Na Macedônia E a Caia Mas também Por toda Parte Se divulgou A vossa Fé Para com Deus Por toda Parte Irmãos Por toda Parte Por toda Região Não só Em Macedônia E a Caia Mas por toda Parte Se divulgou A vossa Fé Para com Deus Dos irmãos E ele Diz A tal Ponto De não Termos Temos necessidade De acrescentar Coisa Alguma Meu Deus Versículo 9 Pois eles Mesmos No tocante A nós Proclamam Que repercussão Que repercussão Teve o nosso Ingresso No vosso Meio E como Deixando Os ídolos Mais uma vez Vou ler isso Para você Deixando Os ídolos Vos Converteres A Deus Para Servires O Deus Vivo E Verdadeiro Essa Dá Irmãos A explicação De todo O resultado De Paulo Louvar Deus De Paulo Ser grato A Deus Aqui Havia Pagãos Aqui Havia Pessoas Que Tinham Ídolos E Paulo Diz Que Esses Irmãos Esse Povo De Tessalona Que Agora São Crentes Esse Povo Eles Tinham Deixado Os Ídolos E Tinha Vos Converteres A Deus Será Que Eu Posso Ficar Com Ídolo E Também Com Deus A Bíblia Diz Que Ninguém Serve A Dois Senhores A Bíblia Diz Que Eu Tenho Que Amar A Deus Primeiro Mandamento Sobre Todas As Coisas De Todo Meu Coração Com Todo Meu Entendimento Eu Não Posso Dividir Meu Coração Para Outro Ídolo Irmãos Qualquer É Qualquer Coisa Que Eu Coloco Acima De Deus Eu Estou Fazendo Ídolos Porque Ídolo Não É Somente Se Eu Tiver Um Copo D'água E Adorar Um Copo D'água Uma Imagem Adorar Uma Imagem Mas É Tudo Que Eu Colocar Acima De Deus Ou Também Eu Posso Dizer A Vocês Que É Quando Eu Pego A Fé E Acho Que Estou Coloca Na Fé Em Outras Coisas Que Não Seja Em Deus Jesus disse Aos discípulos Que Estavam Perturbados Com Coração Turbado Jesus Diz Credes Em Deus Credes Em Mim E Aqui A Gente Vê Uma Igreja Que Tem Fé Uma Igreja Que Tem Amor Uma Igreja Que Tem Esperança No Senhor Em Meio A Tribulação Uma Igreja Que É Imitadora E Que A Gente Deve Aprender Com Essa Igreja De Cristo E Uma Igreja Que Abandonou Seus Ídolos É Momento De Abandonar Seus Ídolos A Igreja Que Abandonou Seus Ídolos Eu Acho Maravilhoso A Palavra Do Senhor Acho Lindo Quando Ele Diz Vos Converter Diz A Deus Porque Se Converter A Deus É Colocar Amor A Deus Sobre Todas Servir Somente A Ele Crença Samente Nele Descansar Nele Crer No Seu Plano De Salvação Que É Jesus Cristo E Esse Povo Se Converteu A Deus Porque Ele Se Converteu A Deus Porque Deixaram Os Ídolos Para Servir Diz O Deus Vivo E Verdadeiro Porque Os Ídolos Não São Deus Vivo E Nem São Deus Verdadeiro Então Conhecendo Essa Esse Contexto Histórico Conhecendo Um Pouco Dessa Igreja De Tessalônica Eu Quero Convidar Você A Ir Comigo Agora Para Um Estudo Bíblico Que Eu Recebi Da Aliança Das Igrejas Congregacionais Do Brasil Temos Um Guia De Culto Doméstico No Momento Estamos Se Reunindo Só Em Casa Mesmo Cada Família Está Fazendo Seu Culto No Lá A Gente Tem Alguns Modelos Que Eu Posso Postar No Facebook Para Você De Culto No Lá E Recebemos Um Guia Prático Com Doze Estudos Um Guia De Como Fazer Culto No Lá E Um Guia De Doze Estudos E Eu Pretendo Todos Os Dias Dar Início Nesse Estudo Durante São Doze Estudos Convido Você A Estar Mais Uma Vez Amanhã Conosco E O Tema De Hoje Eu Quero Ser Abençoado Com Esse Material E Quero Também Abençoar E O Tema De Hoje É A Perseverança Fruto Da Esperança Você Tem Perseverança A Perseverança É Um Fruto Da Esperança E Eu Quero Voltar Agora Com Vocês Ao Texto Que Foi Lido Que É Primeira Testão Lincense Já Vimos O Capítulo 1 E Agora Vamos Ao Capítulo 4 Primeira Testão Lincense Capítulo 4 O Capítulo 4 Vamos Do 13 Ao 18 E Depois Capítulo 5 Do 1 Ao 11 Já Fizemos Essa Leitura E Eu Quero Voltar A Você Aquela Questão Do Louvor Que Eu Comentei Alguém Que Está Aguardando A Morte Porque Sabe Que A Morte Vem E Mais Que Ele Diz Que Se Alegra Porque Vai Se Contrar Com O Senhor E Vai Morar Com Senhor Tem Um Vídeo Do Doutor Rússio Chede Que É Um Pastor Ele Faleceu Já Faleceu E A Sua Última Mensagem Ele Grava Um Vídeo Um Senhor Que Eu Tive O Privilégio De Ouvi-lo Pregar É Na Cidade Paudalho Pernambuco Tive O Privilégio De Ouvi-lo Tive O Privilégio De Pegar Uma Autografia Sua Cheguei A Conversar Um Pouco Com Ele Tive O Privilégio De O O Doutor Russo Chede Uma Coisa Que Não Sai Da Minha Mente Espero Que Meses De Vida Ele Grava Um Vídeo Eu Vou Postar Esse Vídeo Aí Depois Para Vocês Nos Comentários Ele Grava Um Vídeo E Ele Está Morrendo Aos Poucos De Câncer E Ele Diz Assim Ele Diz Mais Ou Menos Assim Eu Nunca Sofri Tanto Quanto Nesses Últimos Três Quatro Meses Então Ele Mostra Nesse Início Dessa Frase Que Nesses Primeiros Nesses Últimos Três Quatro Meses De Vida Ele Tem Sofrido Muito Ele Já É Um Senhor De Idade Veja Que Esse Sofrimento Ele Não Compara Com O Sofrimento Que Já Teve Antes Em Sua Vida Então Ele Estava Sofrendo Muito Eu Nunca Sofri Tanto Quanto Nesses Últimos Três Quatro Meses Realmente É Uma Experiência Muito Boa E Mais Uma Vez Parece Ser Um Absurdo Ele Diz Realmente É Uma Experiência Muito Boa A Gente Sente Sendo Desmamado Do Mundo E Pronto Para Subir E Ele Continua Graças A Deus Cristo Sofreu No Nosso Lugar Para Que Nós Possamos Também Aproveitar A Grandeza Do Seu Amor Por Nós Então Ele Cita Um Texto De Romanos 8 Romanos 8 18 O Sofrimento Do Tempo Presente Não Pode Ser Comparados Com A Glória A Ser Revelada Em Nós Eu Vou Repetir Mais Uma Vez Romanos 8 18 Porque Para Mim Tenho Por Certo Que Os Sofrimentos Do Tempo Presente Não Podem Ser Comparados Com A Glória A Ser Revelada Em Nós Como Pode Irmãos Alguém Que Está Sofrendo De Câncer Morrendo Aos Poucos Nos Seus Últimos Três Meses Quatro Meses De Vida Ter A Consciência De Dizer Que Nunca Sofreu Tanto Como Tem Sofrido Nesses Últimos Três Meses Mas Ter Uma Convicção Maior De Dizer Que É Uma Experiência Boa Como Pode Sabe Por Que E Ele Diz Eu Me Sinto Como Se Tivesse Sendo Desmamado Da Terra Eu Me Sinto Como Se Tivesse Sendo Desmamado Do Mundo E Ele Diz Pronto Para Subir Você Está Pronto Para Subir Você Está Pronto Para Encontrar Com Seu Senhor Você Pode Dizer Nos Seus Últimos Dias De Vida Que Está Pronto E Qual É Esperança Dele A Esperança Dele É A Esperança Dos Irmãos Da Igreja De Tessalônica Ele Diz Para Que Nós Possamos Ele Diz Graças A Deus Graças A Deus Cristo Sofreu No Nosso Lugar Para Que Nós Possamos Também Aproveitar A Grandeza Do Seu Amor Por Nós E O Nosso Estudo Ele Começa Fazendo Algumas Perguntas O Que Leva Alguém A Fazer Com Mais Gosto E Ânimo O Que Leva Alguém Fazer Algo Com Mais Gosto E Ânimo O Que Leva Alguém A Enfrentar Uma Dificuldade Com Mais Firmeza Por Exemplo O Momento Que Estamos Passando O Que Leva Alguém A Viver Sua Vida Aqui Com Todos Os Seus Problemas Porque A Igreja Tessalônica Tinha Suas Tribulações O Que Leva Alguém A Viver Sua Vida Aqui Com Todos Seus Problemas Sendo Alegre E Sereno E O Estudo Responde Ele Diz Acho Que Só Há Uma Resposta A Certeza Da Esperança Doutor Russell Scheder Tinha Esperança A Igreja Tessalônica Tinha Esperança E Eu Quero Dizer A Você Que Só Ela Torna As Coisas Ruins Mais Leves Paulo Está Terminando A Carta A Tessalonicenses No Capítulo 4 e 5 Que Lemos E Ele Ele Quer Fundamentar A Esperança Dos Tessalônicos Da Igreja Tessalônica Ele Quer Fundamentar A Esperança Ele Ele Chega A Dizer No Capítulo 4 Que Os Irmãos Têm Crescido E Ele Louva A Deus Por Isso Ele A Deus Por Isso Mas Ele Traz Algumas Exortações Aos Irmãos Porque O Desejo Dele É Que Os Irmãos Permaneçam O Desejo Dele É Que Os Irmãos Continuem Nessa Esperança Não Abandonem Essa Esperança Não Abandonem Essa Fé Não Abandonem Esse Amor Não Abandonem Essas Esperanças Em Jesus Então Paulo Ele Quer Firmar Isso Aí Nos Tessalonicenses Quando A gente Chega Em 1 Tessalonicenses Capítulo 4 E Capítulo 5 A Partir Desse Tema Ele Vai Mostrar Que Tudo Que Um Cristão Precisa Tudo Que Um Cristão Precisa É Esperança Esperança E O Primeiro Ponto Do Estudo É Que A Esperança Na Segunda Vida De Jesus Como Fundamento Para O Nosso Consolo Esse É O Primeiro Ponto Você Quer Ter Consolo Você Quer Ter Paz Na Tribulação Que Você Está Passando No Medo Que Você Está Passando Na Ou Em Outra Qualquer Que Vier Surgir Você Precisa Fundamentar Sua Esperança Em Jesus Cristo Na Segunda Vinda De Jesus Cristo Porque Ele Vem Ele Ressuscitou E Ele Vem E O Estudo Diz O Mundo Passa Por Momentos Difíceis Muitas Pessoas Estão Desesperadas Com As Notícias Tem Pessoas Entrando Em Depressão Tem Pessoas Entrando Em Pânico Com Medo E Sem Saber O Que Vai Acontecer Agora Nota A Preocupação De Paulo Com Os Irmãos De Tessalônica Ele Ele Queria Que Eles Não Fossem Ignorantes Com Respeito A Certas Doutrinas O Primeiro Tessalonicense Se você estiver Com a sua Bíblia Aberta Se não Estiver Abra E se estiver Permaneça Primeiro Tessalonicense Capítulo 4 Versículo 13 Paulo Começa Dizendo Não Queremos Porém Irmãos Que Sejais Ignorantes Quanto Ao que Quanto A palavra A palavra Que eles Haviam Recebido No poder Do Espírito Santo E Que Tinha Gerado Fé Tinha Gerado Amor E Tinha Gerado Esperança Eles Não Retrocedesse Eles Não Abandonasse Isso Eles Permanecessem Nisso Que Receberam Eles Não Fossem Ignorantes Que Nós Não Viemos Ser Ignorantes Não Viemos Ignorar O Que Já Ouvimos Da Palavra De Deus E O Que Você Está Ouvindo Nesta Noite Que Vinhamos Aprender Mais Buscar Mais E Confiar Descansar Nosso Coração Então Paulo Ele Não Queria Que Eles Fossem Ignorantes Com Respeito A Certas Doutrinas Veja Uma Igreja Que Paulo Mova Deus Glorifica Deus Uma Igreja Que Paulo Fala Da Fé Fala Da Operosa Fé Fala Do Amor Fala Da Esperança De Jesus Fala Que Essa Igreja Se Tornou Imitadora Dele E Do Senhor Fala Que Essa Igreja Percutiu Em Macedônia Na Cai Em Várias Regiões Mas Paulo Não Deixa De Exortar Essa Igreja Paulo Não Deixa De Pedir Que Eles Não Sejam Ignorantes A Essas Doutrinas Ele Diz Que Quem Era Ignorante A Respeito Dessas Doutrinas Era Fácil Para Desespero Era Presa Fácil Para Desespero Talvez 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 Tenham Desesperado Porque Você Não Tem Buscado Refúgio No Senhor Você Tem Buscado Refúgio No Monte Talvez Vocês Têm Se Desesperado Porque Você Tem Abandonado As Doutrinas Do Senhor Talvez Você Tenha Se Desesperado Porque Você Nunca Deu Crédito A Doutrina Do Senhor As Palavras Do Senhor E Paulo Diz Não Sejam Ignorantes Quem É Ignorante Quanto A Isso Se Torna Presa Fácil Do Desespero Porque Aí Você Vai Trocar A Palavra Do Senhor Pelas Mensagens Que Você Vê Na Internet Pelas Mensagens Que Você Vê Nos Grupos Do WhatsApp Pelo Que Você Vê Na Televisão Pela Sua Confiança Porque Talvez Você Tenha Recursos E Está Vendo Que Se O Recurso Não Resolve E Paulo Mesmo Elogiando Essa Igreja Orando Louvando A Deus Para Essa Igreja Paulo Dizendo Que Tinha Um Desejo De Voltar Não Somente Uma Vez Nessa Igreja Mas Duas Vezes Paulo Mostra Que Quando Paulo Envia Timóteo Timóteo Volta E Traz Informações Boas Também Dessa Igreja Para Paulo E Paulo Se Alegra Porque Esses Irmãos Também Estão Com O Amor Que Tem Com Paulo Que Teve Com Timóteo E Que Esses Irmãos Também Mostra O Desejo De Ainda Ver Paulo Também E Paulo Exorta Essa Igreja A Permanecer A Não Doutrinas Quando A Gente Ignora Essas Doutrinas Somos Presas Fácil Para O Desespero Somos Presas Fácil Para Tristeza Somos Presas Fácil Para Desesperança Preste Atenção Em Duas Coisas Primeiro Não Se Preocupar Em Conhecer As Doutrinas Bíblicas Pode Deixar A Vida Cristã Com Mais Tristeza O Que Seria Do Doutor Russo Shed Por que Ele está Com Aquela Esperança Porque Ele Não Ignorou As Doutrinas Bíblicas Ele Tem Esperança Ele Sabe Que O Senhor Virá Ele Sabe Que Se Ele Morrer Antes Da Vinda Do Senhor Ele Sabe Que O Senhor Ressuscitará Primeiro Glória A Deus Ele Tem Esperança Ele Diz Eu Estou Sendo Desmamado Da Terra Quem Sabe Alguns Agora Caíam No Pranto De Choro Eu Vou Morrer Ele Diz Não Ele Diz Que É Uma Experiência Boa Está Sendo Desmamado Porque E Sente Pronto Para Subir Glória a Deus Então 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 Não Se Preocupar Em Conhecer As Diotinas Bíblicas Pode Deixar A Vida Cristã Com Mais Tristeza Ter Uma Vida Serena Não Depende Da Ausência De Problemas Uma Vida De E Mesmo Em Meio A Muita Tribulação Mas A Esperança Dos Tessalonicenses Na Vinda Do Senhor É Porque Eles Estavam Firmados Nas Doutrinas Bíblicas Segundo Lugar Paulo Não Está Preocupado Em Resolver Os Problemas Deles Mas Em Esclarecer Para Que Para Que Tivessem Esperança Assim O Importante Não É Não Não Ter Problemas O Importante Não É Não Ter Problemas Mas Ter Esperança Em Meio Aos Problemas Isso Tudo Muda Isso Tudo Mudou Na Vida Doutor Russo Scherde No Exemplo Que Eu citei Isso Tudo Muda Para Nós A gente Não Vê Paulo Preocupado Em Resolver Os Problemas Qual É Se O Problema Eu Vou Ver Que Eu Faço Para Resolver Esse Problema A Gente Vê Paulo Preocupado Em Firmá-los Nas Doutrinas Bíblicas O Importante Não É Não Ter Problemas Porque Todos Nós Temos Mas Ter Esperança Em Meio Aos Problemas Paulo Desenvolve O Seu Argumento Mostrando Quais Doutrinas Nos Dão Fundamento Para Esperança Paulo Agora Vai Trazer Algumas Doutrinas Quais São as Doutrinas Que Nos Dão Esperança Qual É a Doutrina Que Pode Nos Dão Esperança Hoje Irmãos Você Possa Dormir Mais Em paz Tranquilo Em 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 Meio Ao Caos Que Estamos Passando Qual É a Doutrina Primeiro Primeiro Tessalonicense Capítulo 4 Versículo 14 O Apóstolo Traz Agora Doutrina Quanto A Doutrina E se eu morrer Então vamos ver a doutrina quanto aos mortos 4 Primeira Tessalonicense Capítulo 4 Versículo 14 Ele diz o seguinte Pois Se crermos que Jesus morreu E ressuscitou Assim também Deus Mediante Jesus Trará em sua companhia Os que dormem Vejam irmãos A esperança Para aqueles que já dormiram em Cristo A doutrina Bíblica Aqui Para aqueles que já dormiram em Cristo Vejam que aqueles que já morreram em Cristo Eles tem esperança Pois Se cremos que Jesus morreu Você crê que Jesus morreu Você crê que Jesus ressuscitou Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou Assim também Deus Mediante Jesus Deus Mediante Jesus Isso porque é através do seu filho Por isso você precisa crer Entregar a vida a ele Antes de morrer Tem uma frase que diz Não tenha medo de morrer de coronavírus Tenha medo de morrer sem Jesus E Diz Pois Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim também Deus Mediante Jesus Trará em sua companhia Deus Mediante Jesus Trará irmãos Em sua companhia Os que dormem Os que dormem aqui É os que morreram em Cristo Jesus Os que morreram com Cristo Jesus Que esperança Irmãos Sabemos Irmãos Que até os que já morreram em Cristo Jesus Quem sabe Cem anos Duzentos Mil anos atrás Dois mil anos atrás Nem eles estão esquecidos Pelo Senhor Glória a Deus A segunda doutrina Para a esperança Que Paulo nos traz Para fundamentar a esperança Dos tessalonicenses Para nós nessa noite É quanto aos vivos No Senhor Você que está vivo Você está no Senhor Se você não está Entregue a vida ao Senhor hoje Entregue logo Porque quanto aos vivos A palavra do Senhor Diz o seguinte 1ª Tessalonicense Capítulo 4 Do 15 ao 17 Ora Ainda nos Vos declaramos Por palavra Do Senhor Isto E agora ele vai dizer O que é que declara Pela palavra do Senhor Nós Os vivos Os que ficarmos Até a vinda Do Senhor Se isso acontecer Comigo e com você Que está em Cristo E ficar vivo Até a vinda do Senhor De modo algum Precederemos Os que dormem Porquanto O Senhor mesmo Dada a sua Palavra de ordem Ouvida a voz Do arcanjo Quando chegar aquele dia O dia do juízo Ouvindo Dada a sua Palavra de ordem Quando chegar esse dia Que for dada A palavra de ordem Ouvida a voz Do arcanjo E ressoada A trombeta de Deus Descerá dos céus E os mortos E os mortos em Cristo Ressuscitarão Primeiro Essa é a esperança Para que Os que dormem No Senhor Depois Nós Os vivos Os que ficarmos Seremos Arrebatados Juntamente Com eles Entre nuvens Para o encontro Do Senhor Nos ares E assim Estaremos Para sempre Com o Senhor Irmãos Paulo traz Dois fundamentos Paulo traz Duas doutrinas Bíblicas Para manter O fundamento Da esperança Dos tessalonicenses E a nossa esperança É de que A ressurreição De Jesus É a garantia Da ressurreição Daqueles que já morreram Em Cristo Segunda coisa Os que estão Vivos no Senhor Se o Senhor Voltar Esses que estão Vivos no Senhor Se juntariam Aos ressuscitados Na volta de Cristo O quanto é importante Irmãos Conhecer as doutrinas Bíblicas O quanto é importante Irmãos Conhecer A doutrina Bíblica Da ressurreição Que ele Ressuscitou Que ele está vivo Os tessalonicenses Eles tinham Abandonado Os ídolos Para se converter A Deus E o Deus Vivo E verdadeiro O quanto é importante Conhecer as doutrinas Da ressurreição E a doutrina Da vinda Segundo a vinda Do Senhor Isso era A mensagem central Do apóstolo Paulo E é isso Que ele está Fundamentando A esperança Dos tessalonicenses Com isso Meus irmãos Paulo quer mostrar Que todos os crentes Deveriam ter Uma esperança Inabalável Todos os crentes Você que está Passando por esse processo Eu que estou Passando por esse processo Devemos ter Uma Uma esperança Inabalável Fundamentada Na ressurreição E na volta De Jesus Cristo Irmãos E isso é importante Porque mostra Que a esperança Não está Em nossas mãos Não está Em nossas Nossas mãos Aquieta Aquietai-vos E sabei Que eu sou Deus Eu sou Deus Quem está dizendo É Deus É importante Saber disso Não está Irmãos Em nossa mão Não está Está no fundamento Do Senhor Jesus Cristo Na esperança De que ele vem De que ele vem Nos buscar Vem buscar Os que já dormiram No Senhor E vem buscar Os que estiverem vivos E se juntarão A ele Isso é importante Porque mostra Que a esperança Não está Em nossas mãos Que é um fundamento Fraco Estamos vendo Muitas mensagens Esses dias Dizendo que Deus está mostrando Que é Deus E o homem Está entendendo Quem ele é A nossa esperança Não pode estar Fundamentada Em nós Isso é um fundamento Muito fraco É construir A casa Sobre a areia Mas está Nas mãos Do Todo Poderoso Eu convido você A ler Apocalipse Capítulo 1 Versículo 7 Sabe o que é que diz Eis que vem Marcos 24 Do 30 Do 30 ao 31 E também Marcos 13 Do 26 ao 27 E também Lucas E diz que ele Vem em grande poder Grande majestade Até E diz que Todo olho vai ver E depois Depois que ele diz Que todo olho verá Irmãos Ele cita Até quanto O traspassaram Sabe quem foi Que os traspassaram Foi aqueles Que enfiaram a lança Nele lá na cruz Está registrado em João 19 34 e 37 Até estes Que enfiaram a lança Lá em Jesus Na cruz Até estes Que com certeza Já morreram Quem sabe Há dois mil anos atrás Ou um pouco mais Não sei Até estes A Bíblia Apocalipse está dizendo Que eles vão ver Jesus vindo Nas nuvens Apocalipse 8 Ele diz Eu sou Um 8 Eu sou o Alfa E o Ômega Diz o Senhor Deus Aquele Que é Que era E que há de vir O Todo Poderoso Apocalipse 1 17 Parte B E 18 Ele diz Não temas Eu sou o primeiro E o último E aquele Que vive Estive morto Mas eu Que estou vivo Pelos séculos Dos séculos E tenho as chaves Da morte E do inferno Aquele que reviveu Voltará Logo Se a nossa esperança Está fundamentada Na ressurreição A nossa esperança É certa Pois Cristo Ressuscitou E se é E se também A nossa esperança Está fundamentada Na segunda Vinda de Jesus Também a nossa esperança É certa Porque ele virá E é o Todo Poderoso Agora entendemos Porque ele diz Consolem-se Com estas Palavras Entenderam Porque ele conclui 1 Tessalonicenses Capítulo 4 No versículo 18 Ele diz Consolaivos Pois Uns aos outros Com estas palavras Entenderam Por que ele conclui Com isso Isaías 44 6 Assim diz o Senhor Rei de Israel Seu Redentor O Senhor Dos exércitos Eu sou o primeiro E eu sou o último E além de mim Não há Deus Isaías 44 11 B 12 Ao 12 Diz A minha glória Não há dor A outrem Por isso que os Tessalonicenses Tinha se convertido A Deus Porque eles tinham Abandonado Os ídolos A minha glória Não há dor A outrem Dai-me ouvidos Ó Jacó E tu Ó Israel A quem chamei Eu sou o mesmo Sou o primeiro E também o último Irmãos Depois dessa doutrina Depois dessa palavra Primeira Tessalonicense Capítulo 4 Versículo 18 Paulo diz Olha Tudo isso Que vocês ouviram Consolai-vos Pois Uns aos outros Com estas Palavras Com estas Palavras Segundo ponto Primeiro ponto Do nosso estudo Já estou indo Para o segundo E a gente conclui No segundo Primeiro ponto Do nosso estudo É que Devemos ter Esperança Na segunda Vinda de Jesus E essa esperança Da segunda Vinda de Jesus Deve ser o nosso Fundamento Para o nosso Consolo Tá bom Então Se console Tenha paz E console uns Aos outros Com estas Palavras Segunda lição Primeira Tessalonicense Capítulo 5 Do 1 a 11 A esperança Na segunda Vinda de Jesus Como fundamento Para a nossa Vigilância Então Devemos Continuar O segundo Ponto É mais uma vez A esperança Na segunda Vinda de Jesus Agora Como fundamento Para a nossa Vigilância Sabe irmãos Sabe irmãos É Eu tenho visto Pessoas Tão preocupadas Com os sinais Eita Apareceu Uma nuvem De fogo No céu Apareceu Uma voz Dizendo Que Vai ter Um dia Que os demônios Vão bater Nos portões Da sua Da sua Casa Você Vai ter Que comprar Uma vela E vai ter Que ser Vela Branca Viu Porque se Você comprar Outra vela De outra cor Pode dar Errado Então vai ter Que ser Vela Branca E você Vai ter Que passar Um óleo E ele Diz O tipo De óleo Ele Diz Um óleo Depois Se atrapalha Cita Outro E Meus irmãos Essa não Era a esperança De Deus Ter essa Licença Temos Ouvido Tantas Coisas Tantas Coisas Tantos Absurdos E as vezes Pessoas Que são Dizem Que são Leitores Da palavra De Deus Parece Que precisam Ler Mais um Pouco E Não ser Negrigente Quanto ao Que estão Lendo Entre Crer na Palavra De Deus E crer Num áudio Eu prefiro Crer na Palavra De Deus Ela me Dá esperança Então meus amados Eu tenho visto As pessoas Se apavorarem Aparece Uma nuvem Com um símbolo Como fogo Ou cor De fogo Tantas Coisas Que estamos Acontecendo O coronavírus Tantas Coisas Que poderíamos Citar Acidentes Estagédias As chuvas Que em algumas Cidades Estão Destruindo Também Muitas Coisas E As pessoas Chegam a dizer Meu Deus Estamos No fim Dos tempos E As vezes Gastam Um tempo Enorme Para Confirmar Isso Que estamos No final Dos tempos Elas chegam A dizer Estamos No final Do tempo Presbítero Ismael Até pregou Esses dias Foi uma live Sobre Apocalipse Porque muitos Nesse momento Dizem É o Apocalipse Mas Será que Só identificar Que os sinais Estão aí Você Está fundamentado Nessa esperança De que você Vai encontrar Com o seu Senhor De que você Vai morar Com ele Nesse lugar De consolo Eterno Será que Só identificar Isso Ou você Está vigilante Ou você Já entregou Sua vida A Jesus E agora Está vigilante Está aguardando A sua vinda Então o segundo ponto É mais ou menos isso A esperança Da segunda vinda De Jesus Como fundamento Para a nossa vigilância Ele está vindo Está Então vigile Observe Que o que Paulo escreve A partir daqui Também está Fundamentado Na segunda Vinda De Jesus Primeira Tessalonicense Capítulo 5 Do 1 ao 13 Ele diz Irmãos Relativamente Aos tempos E as épocas Não há necessidade Que eu Vos escreva Pois Vós mesmos Estáis Interados Com precisão De que o dia Do Senhor Vem Como ladrão De noite O dia Do Senhor Vem Como ladrão De noite Se vem Como ladrão É porque Já sabemos Que Vai pegar Muitos Também De surpresa Vem Como ladrão De noite Quando Andarem Dizendo Paz E segurança Eis que Lhes sobrevirá Repentindo a destruição Como Vem As dores De parto A que Está Para dar A luz E de nenhum Modo Escaparão Observe Que o que Paulo escreve A partir daqui Também está Fundamentado Na segunda Vinda De Jesus Ele também Está falando Da segunda Vinda De Jesus Ele sabia Que os irmãos Já estavam Avisados Versículo 4 e 5 Ele diz Mais vós Os irmãos Já estavam Avisados Paulo Paulo tinha sido Fiaz A escritura E a pregação A palavra de Deus A qual Deus Aprovou ele Para pregar E confiou A ele E Paulo Diz Mas vós Irmãos Não estáis Em trevas Para que esse dia Como ladrão Vos apanhe De surpresa Paulo diz Paulo diz Que todos Que todos os Tessalonicenses Daquela igreja Todos eram Luz Filhos da luz Filhos judia Mas quando a gente Leu o primeiro capítulo A gente viu Que o povo Tinha abandonado Os ídolos E tinha se convertido A Deus Ao Deus vivo E verdadeiro E a gente A gente viu Que eles Tinham fé Fé Tinham amor E essa fé Estava fundamentada Em Jesus Cristo Eles tinham esperança Em Jesus Cristo Então deste modo Eles já não estão Mais em trevas Eles estão Em luz E se eles Estão em luz O Senhor vai vir Vai vir como ladrão De noite Mas não vai pegar Eles de surpresa Porquanto Vós todos Filhos da luz E filhos do dia Nós não somos Da noite Nem das trevas Paulo está tranquilo A respeito Dos Tessalonicenses Eles são cristãos E cristãos De verdade E são filhos da luz Assim O verdadeiro cristão Não dorme Ele está avisado Verso 5 ao 7 De 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Porquanto Vós todos Seis filhos da luz E filhos do dia Nós não somos Da noite Nem das trevas Assim pois Não durmamos Como os demais Pelo contrário Vigiemos E sejamos Sóbrios Então não estamos Mais nas trevas Estamos na luz Não vamos ser Pegos de surpresa Glória a Deus Mas Vigiemos E sejamos Sóbrios Ora Os que dormem Dormem de noite E os que se embriagam É de noite Que se embriagam Parte 2 Quem está avisado Não é quem tem A informação Preste bastante atenção Nisso Tem tudo a ver Com o que eu estava falando Antes de comentário Desse segundo ponto Quem está avisado Não é quem tem A informação Mas quem vigia Tá certo Então não basta Você ter só a informação De que o tempo final Está aí De que Os sinais estão aí E até encontrar Na Bíblia Esses sinais Não basta Você apenas Ter essa informação Precisa que você Cria Entregue a sua vida Entregue a sua vida A Jesus E precisa que você Agora ande com Jesus Sendo Vigiando E sendo sóbrio Quem vive de acordo Com a informação É Quem está avisado Não é quem tem A informação Mas quem vigia Quem vive de acordo Com a informação Que recebeu Não é só saber Que Cristo Ressuscitou e voltará Isso eu acredito Que muita gente Muitas pessoas hoje Talvez saibam disso Que Cristo Ressuscitou e voltará É aguardá-lo Mas não é só isso É aguardá-lo Praticando Nossa fé E Paulo O verdadeiro cristão E para Paulo O verdadeiro cristão Vigia Não Tentando acertar A data da volta Do Senhor Tem muitos aí Tentando encontrar Os sinais Tentando acertar A data do Senhor Mas para Paulo O verdadeiro cristão Ele não está Vigiando com isso Mas perseverando Na fé Revestindo-se De amor E se protegendo Com o capacete Da esperança Versículo 8 Diz nós Do capítulo 5 Nós porém Que somos judia Sejamos sóbrios Revestindo-vos Revestindo-nos Da coraça Da fé Praticando a fé E do amor E praticando o amor E tomando como capacete O nosso capacete É a esperança Da salvação Tendo A esperança Da salvação Capítulo 5 Verso 9 Por nosso Senhor Jesus Cristo Esta salvação Está garantida Pela ressurreição De Cristo Amém Essa salvação Está garantida Pela ressurreição De Cristo Se Ele ressuscitou Ele Virá nos buscar O futuro Está certo Para o crente Vivo Ou morto Eu queria que você Pensasse bem Nessa frase O cristão O futuro O futuro do cristão Está certo Para o crente Vivo Ou morto Por isso Que os que estão Até a beira da morte Eles Têm Essa alegria De entender Que está sendo Desmamado Da terra Mas que está Pronto para subir Porque é bem melhor Encontrar com o seu Senhor E aqui É só uma passagem Somos peregrinos O futuro Está certo Meus irmãos Descansem no Senhor O futuro Está certo Para o crente Vivo Ou morto Verso 10 Ele diz O que morreu Por nós Para que vigiemos Quedumamos Vivamos Em união Com Ele E quem entende Isso Só tem uma coisa A fazer Quem entende Isso Quem olha Para a ressurreição De Cristo E quem olha Para a segunda Vida de Cristo Só tem uma coisa A fazer Se consolar E edificar E edificar o próximo Ele conclui Mais uma vez Irmãos Ele já disse Isso em 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Verso 8 Que devemos Consolar Uns aos outros Com isso Com essa palavra E 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Verso 11 Ele vem Mais uma vez Olha Tudo isso aí Que vocês ouviram Toda essa doutrina Bíblica Essa palavra Que é de Deus Não é minha Que não tem engano Consolai-vos Uns aos outros E edificar-vos Reciprocamente Como também Estais fazendo Que Deus abençoe Sua vida Eu queria concluir Refletindo o seguinte Eu vou postar aí Três perguntas Para você Tá certo E eu queria Que você usasse Essas três perguntas Para responder Aí mesmo No Facebook Para Como exercício Do que você aprendeu Tá bom Então Estamos em tempos Trabalhosos Muita Incerteza Nos cerca Mas estamos Firmados Em um fundamento Poderoso A ressurreição E a segunda Vinda Do Senhor Então meus irmãos Adoremos Ao eterno Sem desespero Amém Adoremos Ao eterno Sem desespero Ele tem Nossa vida E a história Nas mãos Proteja-se Seja cauteloso E prevenido Mas Saiba que Quem nos conduz É o bom Pastor E eu quero deixar Para você Essas três perguntas Eu vou Eu vou postar Agora Vou orar Com você Em seguida Após a oração Estarei postando Amém Pai Santo Querido Deus Somos gratos É possível É possível É possível Permanecer Firme Acreditando Senhor Crendo Senhor Na tua Ressurreição E aguardando A tua Vinda Abençoe os Ouvintes No nome Do Senhor Jesus Amém Eu vou Deixar Três Perguntas Meus Amados Para vocês Responderem Tá bom Façam aí Um esforço Tente responder As três Perguntas Porque vai Ajudar A você Colocar em Prática O que você Aprendeu Nesta noite O que você Entendeu E Quem sabe As respostas De um e de Outros Também vai nos Ajudar A aprender Também Tá bom Então eu vou Postar três Perguntas No face Agora Você Continua online Não precisa sair Agora que eu vou Cantar mais um Louvor E vou fazer A oração Final Mas nesse Momento Eu também Estou com o tablet Aqui aberto E dá para Me postar As três Perguntas Tá bom Então nesse Momento Eu vou postar Aqui as três Perguntas E você Vai ter Um tempo Para responder Eu vou Estar louvando Ao Senhor Fazendo a oração Final E amanhã Eu quero Voltar aqui Com o segundo Estudo Tá bom São doze Lições Amanhã eu quero Voltar com a Segunda lição Convido você Às sete horas Da noite E amanhã Vamos tirar um tempinho Para estar orando Mais uma vez Pelo seu pedido De oração Tá bom Vamos fazer Tipo um culto De oração E vamos ter Também a reflexão Então Estou abrindo aqui Estou abrindo aqui Vou colocar As três Perguntas Vou colocar Na gravação Que está sendo Feita E você Vai Responder Tá bom Já estou Já copiei Vai ser Bem rapidinho Estou só Esperando Abrir E vou Louvar O Senhor Aquele louvor Que diz Porque ele vive Que creio No amanhã Já estou Postando Rapidinho Aqui Pronto Bem rapidinho Já postei As três Perguntas Você vai Tentar Refletir Tá bom E nesse momento Vamos louvar O Senhor Eu gostaria Que você Responde Essas três Perguntas É Eu vou Pegar uma ideia Também do pastor Antes Que eu vi Em sua live E eu acho Que tudo Que é bom A gente pode Imitar Eu gostaria Que você Colocasse Aí também O que mais Falou ao seu coração Tá bom Se teve Se teve Se teve Alguma frase Que Que falou Muito Ao teu coração Alguma parte Que Deus Falou Profundamente Com você Eu gostaria Que você Escrever Essa frase Tá bom Então vamos Então vamos Agora louvar O Senhor Porque ele Vive Posso crer No amanhã Em seguida Estarei orando E encerrando Em seguida Em seguida Em seguida Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou Seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sépulcro vazio está. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quando é enfim, quando é enfim, chega a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo? Sem medo então. Terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus. Glória a Deus. 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 Está nas mãos do meu Jesus que vive está Glória a Deus, irmãos Sabe, irmãos, resolvemos tantas questões se a gente descansar nisso Sabe uma frase, eu quero terminar com uma frase de John MacArthur Que diz assim Tudo o que a morte pode fazer a um crente É entregá-lo a Jesus Grave bem essa frase Eu não sei, irmãos, se eu vou morrer do coronavírus Eu não sei de que eu vou morrer E não sei nem o dia nem a hora Mas, tudo o que a morte pode fazer a um crente É entregá-lo a Jesus Amém? Deus abençoe sua vida Vamos orar no nome de Jesus Pai Santo, querido Deus Queremos te agradecer, Senhor Por tudo que o Senhor nos conduziu aqui nesta noite Quero te pedir, Senhor, por cada irmão, Senhor, que esteve online Por cada irmão que ainda vão assistir Ó Senhor, quero te pedir, Senhor, pelos aflitos que ouviram, Senhor, esta mensagem Por aqueles que não têm, Senhor, conseguido, Pai amado, descansar no Senhor Que tem, Senhor, entrado em pânico, em desespero Que tem perdido o controle, Senhor Ó Pai amado Que ele venha a crer, Senhor Descansar o seu coração Fundamentar, Senhor A sua esperança na doutrina bíblica, Pai Na ressurreição de Jesus E na segunda vinda de Jesus Abençoa nossas vidas, nossos dias Repreende todo o mal, Senhor E o Senhor nos livre também de todo o mal Ó Senhor, que venhamos olhar, Senhor, para as coisas do alto E as coisas do alto venham, Senhor Estar sempre a nossa mente, Senhor Nos fortalecendo Em nome de Jesus Podemos, ó Pai Ser uma igreja Que é alterosa na fé No amor E na esperança do Senhor Jesus Podemos ser uma igreja, Senhor Que repercuta, Senhor A Tua palavra Em um buzeiro e em outras regiões Podemos ser uma igreja, Senhor Que é vista como uma igreja imitadora de Cristo Nos abençoa Em nome de Jesus Amém Quero desejar a você uma boa noite Deus abençoe sua vida No nome do Senhor Jesus Compartilhe aí essa live Tá bom? Eu vou concluir agora Compartilhe essa live E que você possa ter um sono Maravilhoso na chamada Após ouvir essa palavra Deus abençoe sua vida Obrigado aos irmãos também Da igreja congregacional Um abraço